No ano 14 do reinado de Ezequias Então o oficial ficou de pé e gritou para todo o povo ouvir Não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá salvá-los E não deixem que ele os convença a confiar no Senhor O rei manda que vocês saiam da cidade e que vocês se entreguem Uma gata foi somente o que Sennacherib enviou ao povo de Deus Uma gata que assustava, intimidava e alumeu O povo tremeu Porém Ezequias ao saber da gata Resolveu reenviá-la ao Deus do céu E de saco se vestiu, mandou chamar a Isaías E em oração foi falar com Deus E a carta foi subindo ao céu E alcançou o trono de Deus E Ezequias à espera de uma resposta E ela veio do céu E Deus ouviu as orações E o clamor dos servos seus E através de Isaías O seu clamor ele respondeu Não tem mais Não tem mais Não tem mais Não tem mais as palavras que ouvisteis Porque blasfemaram com os amigos Não tem mais Não tem mais Não tem mais Pois chegou a minha hora de agir E ouvindo Rabi Saqué Voltou ao que em Senaquerib E disse O povo não se renderá a ti, ó rei Então Senaquerib, empurecido Manda outra carta dizendo A vossa confiança está no Deus de Israel Pensam que Ele nos livrará das minhas mãos Onde estão os deuses das cidades vizinhas? Coloquei todos eles por terra E assim também será convosco E novamente em resposta a carta Assim diz o Senhor A quem Ele pensa que ofendeu De quem Ele pensa que zombou Com quem Ele pensa que mexeu A quem Ele pensa que aprovou Com a sua arrogância contra mim Porém meu anzol no seu nariz Meu corpo por mim é protegido Ninguém vai tocar, são escolhidos Agora descansa o teu coração O vosso clamor a mim subiu E um anjo desceu no arraial E matou cento e oitenta e cinco mil E Senaquerib pereceu O que afrontou ao Deus do céu Quem mexe com fogo se queima Ai de quem tocar nesta igreja Afrontou a você e afrontou a Deus Mexeu com você, mexeu com Deus Perseguiu a você, perseguiu a Deus Somou de você, somou de Deus Quem cuida de ti é Deus Quem luta por ti é Deus Quem age por ti é Deus E quem tenta te atingir Vai resolver com Deus Quem pulga de ti é Deus Quem luta por ti é Deus Quem age por ti é Deus Quem responde por ti é Deus E quem tenta te atingir Vai resolver com Deus Vai resolver com Deus Vem resolver com Deus Vem resolver com Deus Bendito, glorificado e exaltado seja o nome Do Deus de Abraão, Isaac e Jacó É o Deus onipotente, onisciente, onipresente O Deus criador de todas as coisas É o Deus que criou inclusive a mim Inclusive a você Que está nos ouvindo neste momento ao vivo Através da internet, através das ondas Aqui no site Toquenoticias.com.br É o programa O Alvorecer da Esperança Uma oração ao nosso Deus Nosso Deus, o Deus vivo Onde você estiver Fazendo o que você estiver fazendo Se puder deixar o que está fazendo Para dar a maior atenção a esta oração Tenha certeza que Deus pode te dar uma bênção Por intermédio dela De que também estamos orando Porque sabemos que Em quem temos crido Que o nosso Deus está vivo E está observando as suas criaturas aqui na terra Neste momento então iremos Orar ao nosso Deus Senhor Deus De Abraão, Isaac e Jacó Deus Todo-Poderoso Nós estamos aqui neste momento Ó Deus, abrindo este programa Nós acreditamos, meu Deus Que esta é uma porta que o Senhor abriu Que este O objetivo que nós estamos aqui Senhor Deus amado É para levar a tua palavra Aos confins da terra Para que todas as pessoas Possam entender quem tu és E que o Senhor trabalha E que o Senhor pode falar Através da canção Através da palavra E que o teu evangelho Possa chegar Meu Deus Que as boas notícias do reino Possam chegar Por meio das ondas do rádio A todos os corações E que as pessoas Possam te encontrar E te aceitar Senhor eu não sei O que possa estar vivendo Deus amado Esta pessoa Que está nos ouvindo Neste momento Eu não sei Se está aflita Se está cansada Se está sobrecarregada Meu Deus Venha abençoar Este programa Venha tomar Todo Todo controle Venha abençoar Em nome de Jesus Venha falar com todos Em nome de Jesus Teu filho Glória a Deus É Meus irmãos Já de início aqui Eu quero avisar Aos irmãos Que nós estamos começando Então nós estamos Assim um pouco Que ainda Cambaleando A gente vai Se aprumar Daqui umas horas A gente já vai saber melhor Então vamos oferecer Aqui a primeira canção Para todos os ouvintes Neste momento Vai com a cantora Lauriette Igual não há O que adianta ter as mãos E não poder tocar O que adianta ter ouvidos E não escutar O que adianta ter um corpo E não se movimentar Que Deus é o que adianta ter os olhos E não enxergar Ter a sua volta Bons aromas E não respirar Receber o nome de Deus Porém morto Porém morto está O meu Deus Se movimenta o som da adoração É muito forte o coque de suas mãos Inclina seus ouvidos Pra me escutar O meu Deus Ninguém consegue E dele se esconder Se ele não quiser aparecer Vai seu povo entender Que em meio o silêncio está E ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui Sua resposta é fogo Sobre o altar E tudo que é mentira Está sendo consumido Deixa eu adorar Ele está aqui Tem glória dele aqui Mal tem que cair Profetas da mentira Irão se dobrar Irão reconhecer Terão que confessar Que só há um Deus Em toda a terra e céu E outro igual não há O que adianta ter os olhos E não enxergar Ter a sua volta Bons aromas E não respirar Receber o nome de Deus Porém morto está O meu Deus Se movimenta o som da adoração É muito forte o toque de suas mãos Inclina seus ouvidos Pra me escutar O meu Deus Ninguém consegue E dele se esconder Se ele não quiser aparecer Vai seu povo entender Que em meio ao silêncio está E ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui Sua resposta é fogo Sobre o altar E tudo que é mentira Está sendo consumido Deixa eu adorar Ele está aqui Tem glória dele aqui Mal tem que cair Profetas da mentira Irão se dobrar Irão reconhecer Terão que confessar Que só há um Deus Em toda a terra e céu E outro igual não há 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 E ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui Sua resposta é fogo Sobre o altar E tudo que é mentira E tudo que é mentira Está sendo consumido Deixa eu adorar Ele está aqui Tem glória dele aqui Mal tem que cair Profetas da mentira Irão se dobrar Irão reconhecer Terão que confessar Que só há Que só há um Deus Em toda a terra e céu E outro igual não há Não há Não há Outra igual não há Glória a Deus Glória a Deus Que é a razão Que é a razão É o principal motivo De nós estarmos aqui Neste momento Fazendo o que estamos fazendo Fazendo o que estamos fazendo Nós poderíamos estar dormindo Poderíamos estar assistindo O que nós dizemos ser um filme Ou poderíamos estar fazendo algo Conforme o nosso próprio desejo Nós ouvimos Cuide de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Vamos ler Então essa é a razão Que nós estarmos aqui Neste momento É o motivo De nós estarmos aqui E talvez você De não irmos Diretamente Literalmente Estarmos lá Muitas vezes Isso se torna improvável Impossível Mas A internet Nos possibilita Chegar aos quatro cantos Da terra Neste mesmo momento Você não imagina Quantas pessoas Podem estar ouvindo Este programa E o que este programa Pode causar Na vida das pessoas O impacto Que ele pode causar Na vida de uma pessoa Que porventura Esteja amargurada Aflita Desiludida Desesperançada Neste momento Quem sabe Uma canção Ou uma palavra Podem falar Podem falar Tremendamente Na vida de alguém Então de certa forma Nós estamos Cumprindo o índice Nosso Senhor Jesus Queira compartilhar O link deste programa Queira compartilhar Entre os seus amigos Nas redes sociais Onde quer que você vá Onde quer que você vá Mas que tudo na vida Compartilhe este programa Compartilhe o evangelho Do reino Porque ele pode Transformar vidas Assim como pode um dia Transformar a sua vida Né Estamos muito alegres Né Eu já quero aqui Aproveitar a oportunidade Apresentar O nosso querido Presbítero José Carlos Que está aqui O nosso amado irmão Ele foi nosso convidado Irá ministrar A palavra do Senhor Por alguns minutos E creio que Deus irá usá-lo Da maneira que ele quer usar E daqui a pouco Nós estaremos ouvindo A mensagem Da palavra do Senhor Por meio do seu Instrumento Presbítero José Carlos Eu já quero aqui É Gostaria que ele falasse Algumas palavras Né Sobre o programa Essa é a nossa abertura E O fato de ele Ter sido Nosso primeiro convidado De estar aqui E vai já falar O evangelho do reino E imaginando que Muitas pessoas estão ouvindo E a consequência disso É A paz do Senhor Presbítero José Carlos O que você tem a dizer? A paz do Senhor Meu querido irmão Nós estamos muito felizes Muito alegres Por receber esta oportunidade Às vezes a gente Pegou a gente de surpresa Esse convite foi feito hoje Mas nós não podemos deixar De passar esta oportunidade De falar do amor de Deus Pois o que Deus tem feito Em nossa vida É algo muito especial E quando a gente recebe Algo especial Como A dádiva da salvação Das maravilhas Benção do Senhor Na nossa vida O próprio Jesus Ele nos orientou Nos ensinou Através do ensino Que ele deu também Para os seus discípulos Que aquilo que ele Aquilo que ele faz De bom Na nossa vida Maravilhoso Especial Nós temos que transmitir As pessoas Então nós não podemos Rejeitar esta oportunidade Mas fazemos É agradecer a Deus E as pessoas Que nos convida Para que possamos Participar deste Algo tão maravilhoso Que Deus tem feito Em nossas vidas Muito bem É um grande prazer Tê-lo aqui Daqui a pouco Daqui Mais ou menos Doze minutos Irmão estará Administrando A palavra do Senhor Falando aos corações O amor de Jesus Eu quero aqui Mandar um super abraço Ao super amigo Ali de Porto Franco É o meu colega Que tive a honra De trabalhar com ele Eu vou usando Ramazé Paraíba Nosso amigo Dionísio Oliveira E eu quero Oferecer uma canção Para ele Eu quero oferecer A canção O Imutável Da cantora Rayane Vanessa Estou presente Como forte Como fogo No recinto Para quem não me conhece Sou eu O Deus que falo Agora contigo Sou ilimitado Meu poder é grande O universo inteiro É um ponto distante Perto da minha glória Tudo que é grande Fica pequenino Sou eu quem faço a chuva Descer sobre a terra Sou eu quem faça as flores Florescerem no seu jardim Sou eu quem põe o doce do mel Sou eu quem pinto Sou eu quem pinto o aço do céu Sou eu quem tinge o de branco e amarelo Os mais lindos jasmis Sou eu quem faço o gelo da Antártida Quando eu piso até a terra bala Estou presente hoje como grande Estou aqui Aqui para dizer Que sou grande Sou eterno Sou inabalável E ninguém sabe Quanto pesa a força do meu braço Eu entro dentro da fornalha E faço um camarim E se somou na minha igreja Está sombando de mim E eu não sou de levar Desafogo pra casa Eu venço a luta Venço a guerra Eu ganho a batalha O meu poder é tão imenso É incalculável Eu não mudei nem mudarei Eu sou imutável Sou eu quem pinto o gelo da Antártida Quando eu piso até a terra bala Estou presente hoje como grande Estou aqui Aqui para dizer Que sou grande Sou eterno Sou inabalável E ninguém sabe Quanto pesa a força do meu braço Eu entro dentro da fornalha E faço um camarim E se somou na minha igreja Está sombando de mim E eu não sou de levar Desafogo pra casa Eu venço a luta Venço a guerra Eu ganho a batalha O meu poder é tão imenso É incalculável Eu não mudei nem mudarei Eu sou imutável Tenho todo o controle em minha mão Tudo está sobre a minha submissão Tudo que acontece O que acontecer Só acontece quando eu assim disser Eu seguro os planetas na palavra Eu não preciso de um espada Ou de uma arma Para proteger meu corpo Quando pede Se eu sobrar tudo o que eu fiz Desaparece Eu sou eterno Impalível Imortal Sou reto Soberano General O problema é impossível Nunca vi Desci do céu E como grande Estou aqui Aqui para dizer Que sou grande Sou eterno Sou inabalável E ninguém sabe Quanto peso a força do meu braço Eu entro dentro da fornalha E faço camarim E se zombou na minha Engrande está zombando de mim E eu não sou de levar Desaporo pra casa Eu venço a luta Venço a guerra Eu ganho a batalha O meu poder é tão imenso É incalculável Eu não mudei nem mudarei Eu sou imutável Eu sou imutável Eu sou imutável Eu sou imutável Amado com os brinquedo Amado com os gaitos Amado com as notícias Os amados irmãos E Queremos que você participe Que você Compartilhe esta bênção Porque isso é uma bênção Eu tenho Certeza que Através deste programa Deus vai converter Deus vai Realizar Grandezas Na vida de muitas pessoas Então é o programa de segunda A sábado Duração de duas horas Todos os dias nós temos quadros diferentes Tenha certeza que Deus Vai tocar muitos Corações, Deus vai converter Muitas vidas que aos olhos De muitas pessoas não Tem saída Mas assim como um dia Uma canção tocou a tua vida e te fez Dobrar os teus joelhos perante o altar Aceitando a Jesus como o único salvador Tenha certeza Que através deste programa Através de muitas canções Aqui Deus vai converter também Muitas vidas E trará para a sua presença Para realizar um grande projeto Nessas vidas É Eu quero Começar aqui um quadro Que são as top 10 Nós iremos tocar No decorrer deste programa 10 canções muito tocadas No meio evangélico Eu já quero Colocar aqui A décima Mais tocada É No caso será Apenas uma Que nós iremos tocar agora Antes da mensagem Depois da mensagem Tocaremos as demais E se porventura Aparecer alguém Pedindo uma canção É Nós iremos tocar Com muito prazer Se alguém quiser É Compartilhar de uma bênção Queira É Gravar um áudio No whatsapp Né Nós futuramente Iremos É Colocar no ar A sua bênção Este versículo Que você tem Para compartilhar Com todos os irmãos Né Então eu já quero Tocar aqui A canção Da cantora Gisele Nascimento O nome dela É O sonho Não acabou Então a décima Canção Das top mais Irá tocar agora Tudo que o Senhor Me prometeu Ele vai cumprir Eu sei Ele vai cumprir Eu sei Creio nas promessas Do meu Deus Ele é fiel Eu sei Ele é fiel Eu sei Quando vem a noite Da vontade De chorar A tristeza Tenta A esperança Me roubar Meu coração Cansado De viver A frustração De esperar Mas Deus Não vai deixar Que o tempo Possa sufocar Preciso Preciso Aprender A confiar E esperar Deus Não se esqueceu De tudo Que um dia Te prometeu Ele vai cumprir O sonho O sonho Não acabou O tempo Já começou Estou vivendo Tudo Que Ele Preparou O sonho Não acabou Meu Deus Realizará Sua palavra Sua palavra É certa Eu posso Confiar Preciso Esperar Deus E terminou O tempo De buscar E de perder Deus E terminou O tempo De nascer E de morrer Quero lembrar Daquilo Que esperança Me dá Vou plantar Vou colher Vou vencer O sonho Não acabou O tempo Já começou Estou vivendo Tudo Tudo Que Ele Preparou O sonho Não acabou Meu Deus Realizará Sua palavra É certa Eu posso Confiar Preciso Esperar Senhor Ou 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Diferente dos demais Porque a própria palavra de Deus Diz que a sua palavra Ela se renova a cada manhã Pois se ao mesmo versículo Nós lermos Durante um mês Todos os dias Durante 30 dias O mesmo versículo Cada vez que nós lermos Deus nos alimenta espiritualmente De uma forma diferente Porque a palavra do Senhor É uma palavra Viva e eficaz Que serve de alimento espiritual Para nossa alma E esse texto que lemos Foi umas palavras Pronunciadas Dos lábios Do próprio Jesus Pois um determinado dia Estava Jesus com seus discípulos Quando estava terminando A sua missão aqui na terra E a Bíblia diz Que o texto que Antecipa esse texto Ele está escrito o seguinte As últimas instruções De Jesus Aos seus discípulos E quando Jesus Dava as últimas instruções Para os seus discípulos Automaticamente Ele estava falando Do seu retorno Para o Pai E para os céus Porque ele tinha cumprido Com a sua missão Aqui na terra E ele ali Anunciava Que havia de voltar Para o Pai No momento em que Ele pronunciava Estas palavras Os seus discípulos Começaram Ficar moribundos Cabisbaixos Entristecidos Porque para eles Eles iam perder O seu mestre O seu mestre Ia voltar para os céus E quando Jesus Olhava para os discípulos Que via eles Com o semblante Decaído Jesus não gostou De ver aquela situação Pois a palavra de Deus Nos afirma Que na presença De Deus A fartura De alegria Se na presença De Deus A fartura De alegria Na presença De Deus Não tem lugar Para a tristeza E Jesus Ao ver isso Ele disse Para o seu discípulo O que nós lemos Nesta noite Não se turbe O vosso coração O que ele quis dizer Com isso Não precisa Não precisa vocês Se entristecer Pois o meu retorno Para o céu Não será o fim Do nosso relacionamento Não será o fim Da nossa amizade Não será o fim Das minhas bênçãos Para vocês Não se turbe O vosso coração Crede em Deus Crede também em mim Então Meu querido Esse foi o primeiro versículo Mas o interessante Que no segunda parte No segundo versículo Ele disse Ele afirmou Ele fez uma afirmação Dizendo Não precisa vocês Se entristecer Pois na casa De meu pai Há muitas moradas Se ele disse Para eles Não se entristecer Pois na casa Do pai Existe muitas moradas Há Muitas moradas Automaticamente Ele estaria dizendo Em breve Nós vamos morar juntos Nós vamos estar juntos Na casa do meu pai Para todo sempre A palavra Há Vem do verbo Existir Muitas pessoas Por não analisar Os tópicos O texto E o contexto Desta palavra Chegam até a dizer Que Jesus Foi para o céu Preparar lugar Mas Jesus Não disse Para o seu discípulo Que ia preparar lugar Ele disse Na casa do meu pai Há Há do verbo Existir Então ele quer dizer Lá já tem Um lugar Para vocês Não precisa vocês Ficarem tristes Cabisbaixo Nem moribundos Nem preocupados Porque na casa do meu pai Há muitas moradas Há muitas moradas Na sequência Ele disse No livro No livro No livro de Mateus No capítulo 25 Onde a Bíblia Conta a história Do juízo final Do grande julgamento Onde a Bíblia diz Que os homens maus Vão ser separados Dos bons Assim como o pastor Aparta dos bode As ovelhas E a Bíblia diz Que naquele lugar Naquele grande dia No grande dia Do Senhor Quando estiverem Separados Os que representam Os maus Os que representam Os bodes Estiverem à esquerda Eles vão ouvir Uma palavra Muito triste Porque a Bíblia diz Que o nosso Jesus Nosso mestre Nosso rei Vai dizer Apartai-vos de mim Malditos Para o fogo eterno Preparado para o diabo E seus anjos Mas a palavra de Deus Afirma Que quando ele virá Para aqueles Que estiverem À sua direita Ele vai dizer Vinde bendito Do meu pai Para o reino Que está preparado Para vós Desde a fundação Do mundo Aí está A conclusão Do que ele falei Quando Jesus Afirmou para o seu discípulo Ele disse Não precisa Preocupação Porque na casa De meu pai Há muitas moradas E meu querido amigo Ouvinte da palavra De Deus Quando esse texto Nos fala De tristeza Tristeza É uma coisa Muito desagradável Mas infelizmente É uma situação Que está presente Em todos os ambientes E quando a pessoa Deixa que a tristeza Assole o seu coração O excesso de tristeza Ele pode se transformar Numa depressão Ele pode se transformar Numa doença Contínua Que até mesmo A medicina Tem dificuldade Em diagnosticar Em medicar Em tratar Porque O excesso De tristeza De solidão Às vezes Às vezes Chega até Fazer as pessoas Fazerem besteira Com a sua própria vida Ou com a vida Do seu próximo Mas para isso É que Jesus Ele tem uma orientação Ele tem uma solução Para este problema E diz Não vos preocupeis Não perturbeis O vosso coração Mas crede em Deus Crede também em mim Porque a pessoa Que tem Deus No coração A pessoa que tem O temor de Deus Na vida Ele não deixa Que a tristeza Possa assolar A sua vida Ele não deixa Que a tristeza Possa tomar O primeiro lugar Pois a palavra De Deus Nos afirma Buscai primeiro O reino de Deus E depois As demais coisas Lhes serão acrescentadas Se nós buscarmos Primeiro o reino de Deus Nós vamos ter força Nós vamos ter Força para enfrentar Qualquer tipo de tristeza Qualquer tipo de afronta Qualquer tipo de solidão Que possa bater Na nossa porta O amor de Deus Sendo o maior Em nosso coração Todos os problemas São resolvidos Então amigo Esta promessa Que Jesus fez Para o seu discípulo Ela continua de pé Ela continua Falando até hoje Pois a palavra de Deus É como falei para você Ela é uma palavra Diferente das demais Porque a palavra De um homem Ela é falada Mas logo Ela é esquecida Mas a palavra de Deus Ela não é esquecida Porque a palavra de Deus Ela não passa A palavra de Deus Quando Deus fala As coisas acontecem Não importa o tempo Às vezes ignoramos Porque queremos Marcar o tempo de Deus E o tempo de Deus Não é nosso tempo E o que nós vemos Na palavra de Deus Nas escrituras sagradas É que todas as promessas Que foram feitas Aos nossos antepassados Aos patriarcas Todas foram cumpridas E a promessa de Jesus Nesta noite A promessa de Deus Através desse texto Que lemos É que um dia Ele vem nos buscar Para estarmos Junto dele Para tudo sempre Então querido Amigo Que ouve a palavra de Deus As pessoas Que se desesperam As pessoas Que fazem besteira Com sua própria vida Ou consigo mesmo Ou que toma Atitude Diante de uma dificuldade Que possa prejudicar Ele e os outros É porque eles não tem A esperança de Deus Na sua vida Eles não tem O temor de Deus Na sua vida Porque se ele tiver O temor de Deus Ele tem a promessa De Deus na sua vida E a promessa de Deus Para nós É de dia melhores Pois nós estamos Enquanto estivermos Aqui neste mundo Não estamos livres Das enfermidades Das aflições Das tribulações Das perseguições Mas o conselho De Jesus Para o seu discípulo Foi este Ser fiel até o fim E dar-te-ei A coroa da vida Então amigo Não importa a dificuldade Não importa o problema Se você confiar No Senhor Os seus problemas Serão resolvidos Porque o nosso Deus Ele não tarda Às vezes nós Que não entendemos O tempo de Deus A promessa Que ele fez Para os seus discípulos Se cumpriu Às vezes eles Não queriam mesmo Entender Às vezes se esqueceram Promessa até mesmo Em tempos pequenos E próximos Pois ele dizia Que para os seus discípulos Nos últimos dias Nas últimas instruções Ele chegou a falar Para os seus discípulos Olha Importa que o filho do homem Seja entregue Aos malfeitores Seja morto Seja crucificado Seja sepultado Mas ao terceiro dia Ele vai ressurgir Dentre os mortos Mas em poucos dias Em apenas três dias Quatro dias Um tempo tão pequeno Tão resumido Até mesmo Alguns dos seus discípulos Que andaram com ele Passaram a se esquecer De uma promessa De um tempo tão pequeno A Bíblia conta a história De um dos seus discípulos Chamados Tomé Que o próprio Jesus Quando ressuscitou Dos mortos Do terceiro dia Como ele tinha prometido Apareceu primeiro As mulheres Lá no túmulo No túmulo Onde ele tinha sido sepultado Quando as mulheres Foram procurar O corpo de Jesus Não encontraram Acharam a pedra removida E pensaram Será que roubaram Tiraram o corpo De Jesus daqui Quando elas menos esperam Elas ouviram uma vez Uma voz meiga E suave Diz Porque vocês estão procurando O vivo entre os mortos Ele não está aí Ele já ressuscitou E era o próprio Jesus Que falava com elas Depois Jesus apareceu Os seus discípulos Eles estavam reunidos Entre quatro paredes De portas fechadas Com medo dos perseguidores Daqueles que mataram Jesus Que torturaram Jesus E a Bíblia diz Quando eles estavam Todos reunidos Cheio de temor Quando eles pensam Que não Jesus apareceu E disse A minha paz Seja convosco E a Bíblia diz Que um dos discípulos Que sempre estava Com Jesus Chamado Tumé Ele não estava presente Na segunda aparição De Jesus Aos seus discípulos E quando os seus discípulos Fararam para ele E disseram Olha Jesus apareceu aqui Nós vimos ele Presenciamos Nós conhecemos ele Vimos ele Ressuscitado Tumé disse Eu não acredito Eu só acredito Que Jesus Ressuscitou Dentre os mortos Se eu puder Ver ele Com os meus olhos E se com a minha mão Eu tocar No buraco Do escravo Da sua mão Se com a minha mão Eu apalpar O buraco Da lança Que foi furado Do seu peito Aí eu acredito Dia depois Quando estavam reunidos Todos eles Inclusive Tumé Jesus aparece novamente No templo E quando eles Estavam ali Jesus saudou Cumprimentou Com a mesma paz E chamou pelo nome E disse Tumé Vem aqui Coloca o teu dedo Aqui na minha mão Vê o buraco Dos escravos Tumé colocou Tumé coloca tua mão Aqui no meu peito E vê onde a lança Perfurou Tumé disse Eu estou vendo Senhor Jesus olhou nos olhos De Tumé E disse Tumé Seja crente Não me credo Você para crer Preciso ver Bem-aventurado Aqueles que não viram E creram Amigo A fé É o firme fundamento Da coisa Que não vemos Mas que temos certeza E nós hoje Diante de um mundo Tão perverso Tão corrompido De um mundo Tão corrupto Nós temos que Ter fé em Deus Confiar em Deus Diante de pessoas Que as vezes Não merecem A nossa confiança Mas eu quero dizer Para você Que o Salmo 125 Ele diz Que os que confiam No Senhor Eles são como Um monte de cião Não se abala Mas permanece Para sempre Como já falei Para você Volto a refrisar Os que confiam No Senhor Eles permanecem Firme Diante de qualquer Circunstância O Salmo 20 Ele diz Que os homens Da antiguidade Não é só os de hoje Não Uns confiavam Em carros Outros em cavalos Mas o salmista Davi diz Nós faremos Menção do nome Do Senhor Porque os que confiam Em carro Confiam em cavalos Confiam em fazendas Em dinheiro Em poder Eles caem E continuam caído E o salmista diz Nós levantamos E estamos de pé Porque nós confiamos É no Senhor Dos exércitos Num Deus Todo poderoso Num Deus Unipotente Que pode todas as coisas Num Deus Unipresente Que está presente Em todos os lugares Então amigo A mensagem Que Jesus deixou Para o seu discípulo Uma das suas Últimas mensagens Foi advertindo Que os homens Pudessem crer nele Porque aquele Que crê no Senhor Aquele que confia No Senhor Ele é bem sucedido Ele está preparado Para a vida Ele está preparado Para a morte Ele está preparado Para a perseguição Ele está preparado Para qualquer coisa E ele nunca Vai tomar Uma atitude Que venha prejudicar A ele Nem a sua família Nem o seu vizinho Nem a ninguém Porque quem confia No Senhor O Senhor É quem toma De conta Da sua vida Por isso Meu amigo O conselho Que nós trazemos Para você Nesta noite É que você Passe a confiar No Senhor Que você Passe a crer Em Deus Porque só Deus Pode nos dar Esta paz Esta alegria Uma alegria Que nada pode Tirar do nosso coração Uma alegria Verdadeira Que salta Para a vida Eterna E eu quero Encerrar as minhas Palavras Nesta noite Agradecendo O organizador Deste programa O irmão Iranildo Pelo convite Que nos fez Agradecendo A Deus Em primeiro lugar E depois O irmão Iranildo Agradecendo Também O dono Dessa Deste meio De comunicação Que abriu Este espaço Para que a palavra De Deus Possa ser anunciada Que Deus Possa abençoar Grandemente Que Deus Possa abençoar Todos aqueles Que estão ouvindo Esta palavra Que Deus Possa falar Profundamente Ao seu coração E ao encerrar Esta mensagem Eu quero fazer Uma oração Por você Que você Que você Possa Ouvir Esta oração E que Deus Possa Ouvir Esta oração E possa interceder Por você Derramando chuva De bênçãos Do céu Sobre a sua vida Oremos ao Senhor Querido e amado Deus Estamos diante Da tua presença Senhor Através deste Meio de comunicação E aqui nós queremos Te agradecer Em primeiro lugar Por tu ter aberto Esta oportunidade De anunciarmos A tua palavra Que ela possa ter Um alcance Senhor Nos corações Nas vidas Que estão perturbadas Que estão entristecidas Que Senhor Esta mensagem Não só essa Mas todas aquelas Que foram empregadas Neste programa Ou em outro Programa evangélico Através desta missora Senhor Ela possa Trazer o mesmo Efeito Que trouxe A palavra De Jesus Cristo Que mudou O semblante Que mudou O quadro Dos seus discípulos Quando ele disse Não se turbe O vosso coração Mas credes em Deus E também em mim Porque a nossa esperança Senhor Não é simplesmente Em ter dia difícil Aqui na terra Não importa As dificuldades Mas a nossa esperança Tu sabe Ó Deus Tu conhece O nosso coração É que em dias Em pouco Em pouco tempo Estaremos Junto contigo Em um lugar Onde não tem tristeza Nem solidão Nem perturbação Mas só alegria E gozo E paz Na tua presença Senhor Que esta palavra Ela possa Falar aos corações Daqueles que estão Ouvindo E que Se tiver alguém Que esteja passando Por um momento Difícil E dificuldade Que tu possa Falar no seu coração Através destas mensagens Através desta oração Através dos hinos Que são entoados Neste programa Nós te louvamos Ó Deus E te agradecemos Em nome de Jesus Amém 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 O que está O que está abatido Estão cedendo o faminto Se sente abandonado Carente e esquecido Procurando um amigo Buscando ser compreendido Enxugue as lágrimas Enxugue as lágrimas O que se sente ferido Aquele que foi traído E se vê desamparado Por esse mundo perdido Do temeroso e oprimido Que necessita de auxílio Enxugue as lágrimas Enxugue as lágrimas Coloca, Senhor Faz o que só o Senhor pode fazer Inversa, Senhor Jesus, teu nome tem todo o poder Mudada a morte pra vida Enxugue as lágrimas E se vê desamparado E se vê desamparado E se vê desamparado E se vê desamparado Alguém precisa Junta com os teus filhos Pra devolverem ao mundo A esperança A esperança Tu és o povo faminto Libertador dos cativos O pai dos desamparados O pai dos desamparados Remédio para os feridos Que conta com os teus filhos Pra devolverem ao mundo A esperança A esperança A esperança A esperança Toca, Senhor Faz o que só o Senhor pode fazer Liberta, Senhor Jesus, Teu nome tem todo poder Muda da morte, da vida Da dor, da alegria Ao que precisa Faz viver Vota, Senhor Faz o que só o Senhor pode fazer Liberta, Senhor Jesus, Teu nome tem todo poder Muda da morte, da vida Da dor, da alegria Ao que precisa Faz o que só o Senhor pode fazer Faz viver Glória a Deus Somos graças ao Senhor, né Pela maravilhosa palavra Trazida pelo amado irmão Presbítero José Carlos E Nós tocamos a décima canção Foi O sonho não acabou Com a cantora Gisele Nascimento E agora depois da mensagem Nós tocamos a canção Liberta-me Com a participação de vários nomes Da música evangélica Como Ana Paula Valadão Fernanda Brum, Êxila Dentre outros, né Então iremos tocar agora A próxima canção Últimos Dias Na voz da cantora Eveny Braga Eu quero oferecer essa canção Últimos Dias Para o nosso amado irmão Presbítero José Martins Que acabou de dizer aqui Pelo WhatsApp, né Que está ligado no programa Ali, mora em Porto Franco Está toda a família reunida E está ouvindo os louvores Está ouvindo a palavra E que Deus está falando, né Então vamos ouvir aqui Últimos Dias Na voz da cantora Eveny Braga Que Deus possa falar com você A voz da cantora A voz da cantora A voz da cantora Vejo homens em reuniões Em recâmaras secretas Discutindo leis ainda encobertas Planejando mal Contra a igreja de Deus Vejo Vejo O pecado se espalhando nas cidades Em rápido tempo E a sensualidade vai entrando Até dentro dos templos Jesus E muita gente pensando Que está vivo Mas já morreu Vejo Homens brigando por poder Dentro das igrejas Esquecendo Esquecendo o que Jesus falou Que a nossa beleza É contra as hostes infernais Da maldade Da maldade Vejo As dez virgens Esperando o noivo Mas todas dormindo Enquanto isso O azeite das loucas Está sumindo Mas Deus me trouxe aqui Pra acordar Toda esta cidade Acorda Acorda a igreja Deus me manda te avisar Acorda a igreja A coisa vai apertar Acorda 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 Aí vem o esforço Acorda a igreja É tempo de juntar os pés Acorda a igreja O céu espera os fiéis Acorda 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 Jesus Vem de novo Arrebatamento É uma realidade Que precisa ser pregado Doa quem doer O céu existe E o inferno também O destino da viagem Quem escolhe é você O céu está pronto Para receber os salvos Mas há muitos apegados Com as coisas daqui Uns querem reencarnar Outros desfrutar da terra Eu fiz negócio pra subir 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 Este é o alvo da igreja E eu não quero amizade Com quem quer ficar aqui Subir 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 E ouviu-se o clamor O noivo Vem aí Acorda 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 Aí vem o ex-todo Ele vem Acorda Igreja Tempo de juntar os feis Acorda Igreja O céu espera Os fiéis Acorda 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 Jesus Vem de novo Arrebatamento Arrebatamento É uma realidade Que precisa ser pregado Doa quem doer O céu existe E o inferno também O destino da viagem Quem escolhe é você E o céu está pronto Para receber E salvos Mais amudes Apegados Com as coisas daqui Uns querem reencarnar Outros desfrutar da terra Eu fiz negócio Pra subir 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 Este é o anjo da igreja Eu não quero amizade Com quem quer Ficar aqui Eu vou Subir 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 E ouviu-se o clamor O noivo Vem aí Glória a Deus Acabamos de ouvir a canção Com a cantora Eveny Braga Últimos dias Nós oferecemos Para o querido Irmão José Martins E a próxima canção Que se chama Situações Eu quero oferecer Para todos os meus amigos Lá do estado Do Amapá Então estou oferecendo A todos ali De Laranjal do Jari De Macapá De Santana De toda De todo o estado do Amapá A canção Situações Na voz da cantora Shirley Carvalhais Continue conosco Que Deus tenha ainda Uma palavra Para você Música 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 Horas difíceis você passa em conflito E já não sabe nem mesmo o que fazer O coração chora por não ter saída Situações mal resolvidas te arremessam à solidão Tenha certeza que pra tudo tem um jeito E o Senhor não desistiu de te ajudar Se a tua luta é tempestade que não passa Não há o que Deus não faça Para dar vitória ao Filho teu Deus abriu caminho pra você passar A calma, a tempestade e a fúria do mar Envia os seus anjos pra contigo lutar A bênção já é sua, basta acreditar A porta que ele abre ninguém pode fechar A vitória é sua Comece a roubar Adeus 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 Quando a gente entrega a tua Deus abriu o caminho pra você passar A calma, a tempestade e a fúria do mar A calma, a tempestade e a fúria do mar Adeus 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 Ele abre a porta pra você passar Ele faz caminho no meio do mar E a tempestade ele pode acalmar Ele é Deus Adeus 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 Busquei estar sozinho Assim posso te olhar Fiz do meu tempo uma sala de intimidade Para te buscar Achei estar pronto pra subir mais alto Mas a vida foi tão curta pra poder me preparar Voltei, me olhei, decidi recomeçar Vou arrancar minhas vestes Na rocha me lançar Em meio à dor de louco Como água subirei pra mais alto te adorar Busquei estar sozinho Assim posso te olhar Fiz do meu tempo uma sala de intimidade Para te buscar Achei estar pronto pra subir mais alto Mas a vida foi tão curta pra poder me preparar Voltei, me olhei, decidi recomeçar Vou arrancar minhas vestes Na rocha me lançar Em meio à dor de louco Como água subirei pra mais alto te adorar Em meio à tempestade E por cima vou voar E por cima vou voar Subirei teu poder Me verei sobrenatural O céu é o céu O céu é o céu é o céu O céu é o meu limite Não há como evitar Procurarei, te encontrarei, me lançarei No teu olhar No teu olhar Vou arrancar minhas vestes Vou arrancar minhas vestes Na rocha me lançar Em meio à dor de louco Sua água subirei Como água subirei pra mais alto te adorar Na rocha me lançar Em meio à dor de louco Como águia, subirei pra mais alto te adorar Como águia, subirei pra mais alto te encontrar Como águia, subirei pra mais alto te adorar Glória a Deus Toda honra e toda glória é pra o nosso Deus Irmãos, o nosso plano, o nosso projeto é que todos os dias Nós tenhamos uma palavra pregada por alguém convidado por nós E estaremos todos os dias trazendo alguém pra ministrar a palavra Pra pregar a palavra, uma palavra evangelística Como esta que o presbítero José Carlos pregou Eu quero agradecer por ele ter vindo e trazido a palavra do Senhor Mas também, todos os dias, nós teremos alguns minutos de reflexão Sobre a palavra do Senhor Esta reflexão, sempre que possível, será trazida por mim mesmo A reflexão de hoje, no nosso programa inaugural É sobre o seguinte assunto Por que Cristo é o único caminho? Cristianismo e outras religiões Eu quero convidar Para que você, neste momento, preste ainda mais atenção nas minhas palavras Porque Às vezes Não é tão acessível entender certas palavras Então medite bem nestas palavras Para que você entenda Para que você compreenda E estas palavras Se tornem em vida dentro de você E transforme a tua vida E nunca mais tu sejas o mesmo Então irei começar Porque Cristo é o único caminho Cristianismo e outras religiões De certa forma O cristianismo deveria exercer um forte apelo para quem vive em uma sociedade cada vez mais global e pluralista As boas novas de Jesus Cristo atravessam todas as fronteiras raciais, étnicas e culturais E prometem amor, perdão, tolerância e compreensão Jesus não limita sua mensagem aos poderosos líderes religiosos de sua época Mas também a estende aos pecadores Às prostitutas E aos cobradores de impostos Na verdade, os excluídos sociais Seguiam a Jesus E apegavam-se às suas palavras com mais frequência do que os fariseus e saduceus Jesus tratava homens e mulheres Ricos e pobres Letrados e analfabetos Com igual respeito e dignidade E afirmava o valor intrínseco de todos os seres humanos Ele exortou seus seguidores a amarem o próximo como a eles mesmos Ainda que esse próximo fosse o inimigo E instruiu aqueles que seriam os líderes em seu lugar a agirem como Não como senhores, mas como mordomos Em seu primeiro sermão público Que se encontra em Lucas, capítulo 17 E vai até o versículo 27 Ele proclamou em cumprimento a profecia messiânica Liberdade aos cativos, aos oprimidos e vista aos cegos Então Jesus continuou a lembrar seu público judeu Fortemente etnocêntrico De que mesmo no antigo testamento Deus mostrava favor aos gentios Pior ainda, os gentios sempre demonstraram mais fé do que o povo de Israel E Jesus demonstrou essa visão multiétnica ao falar publicamente Com uma samaritana mestiça de caráter questionável Está em João, capítulo 4 Curaram o servo do centurião romano Em Mateus 8, 5 a 13 E expulsaram o demônio da filha de uma cananeia Em Mateus 15, 21 a 28 Repito O cristianismo deveria atrair os pluralistas modernos Que desejam ver um mundo unido pelo amor Pela tolerância e pela filantropia E também aquelas pessoas presentes nas universidades Na mídia e no governo Que anseiam construir uma utopia de paz Abundância e fraternidade universais São constantemente as mais hostis ao cristianismo O motivo dessa situação aparentemente contraditória Não é difícil de discernir O cristianismo, embora pregue o valor eterno Dado por Deus a ser humano Não é uma religião inclusivista Pelo menos não é Pelo menos não do modo como as pessoas modernas gostariam que fosse Sim, como a estátua da liberdade O cristianismo abre seus braços e portas aos cansados E aos pobres As massas apinhadas A recusa desventurada de nosso mundo decadente e desesperado Porém, ele não abre suas portas Nem seus braços para aqueles que negam Ou pervertem as doutrinas principais A trindade, a encarnação, a expiação, a ressurreição Ou para quem rebaixa o Senhor e Salvador Jesus Cristo Ao status de uma opção entre tantas Por mais que seja impopular fazer tal pronunciamento em nosso mundo moderno Ou melhor, pós-moderno O fato é que as afirmações pessoais de Cristo E as afirmações doutrinárias da igreja São necessariamente exclusivistas por natureza Em resposta a este aspecto inegociável do cristianismo O apologista moderno deve procurar responder algumas perguntas As afirmações exclusivistas de Jesus podem ser levadas a sério numa sociedade pluralista Em um mundo de tantas religiões O cristianismo não seria um obstáculo para a paz e compreensão globais? A alegação de que Jesus é o único caminho não é uma forma de imperialismo religioso? Vamos falar agora sobre exclusivismo versus pluralismo Em um dos mais recentes livros apologéticos sobre a exclusividade de Cristo James Edwards lembra que o cristianismo nasceu e atingiu a maioridade Não em meio a uma cultura monolítica Mas em uma cultura radicalmente pluralista Assim como em nossos dias os cristãos do primeiro século Poderiam escolher dentre uma série de religiões, verdades e moralismos Roma pode ter sido politicamente imperialista Mas não era assim na religião Enquanto outros sistemas filosóficos e cultos religiosos Não quebrassem a lei Ameaçassem a paz nem desafiassem a autoridade de Roma E de seu imperador Ela se contentava em conceder-lhe liberdade de culto De maneira como lhes parecessem melhor Sim, esperava-se que os romanos participassem da religião imperial Mas para a grande maioria daquela população Prestar homenagem religiosa ao imperador Não causava tanta dissonância cognitiva ou aflição espiritual aos seguidores do deus persa Mitra Ou da egípcia Isis ou do grego Baco Quanto ouvir música natalina causa aos judeus muçulmanos, hindus e ateus Os cristãos primitivos estavam bem cientes de que a sua religião não era apenas distintiva da lei mosaica Mas também era incompatível tanto com o culto público e universal dos Césares Com as religiões misteriosas Mais pessoais e íntimas Praticadas em segredo por numerosas seitas em todo o Império Romano No entanto, embora houvesse fortes poderes contemporâneos para dissuadi-los de fazer isso A igreja primitiva continuou pregando Diante da perseguição A realidade do pecado A necessidade da graça E a verdade universal e transcultural da história cristã Da criação, da queda e da redenção Isso não significa que os primeiros cristãos fossem rebeldes Ao controle político dos imperiadores Pelo contrário, a igreja primitiva manteve uma postura pacifista Mesmo quando os tribunais de Roma os condenaram à morte Por se recusarem a prestar homenagem religiosa Ao gênio ou espírito divino dos Césares Estudando cuidadosamente o contexto histórico, político e cultural No qual o cristianismo nasceu e floresceu Edwards fundamenta seu argumento De que o cristianismo é tanto teologicamente exclusivista Como também possui alcance transcultural E seu argumento tem sido corroborado nos últimos anos Pelo enorme crescimento do cristianismo na África e na América Latina O que muitos chamam atualmente de sul global Considerando que a África tinha apenas 5% de cristãos em 1900 As recentes estatísticas mostram que metade da população confessa a Cristo como Senhor Enquanto isso, em toda a Ásia o cristianismo se espalha como fogo De acordo com a porcentagem da população A Coreia do Sul é o país mais cristão do mundo O número de cristãos ortodoxos na China ultrapassa os da Europa E os cristãos da China e os da Coreia do Sul têm mostrado um zelo missionário destemido Suportando uma perseguição por causa da fé semelhante à dos mártires do primeiro século Na verdade, como se já não tivessem sofrido o suficiente em seus próprios países Um grupo grande, um grande número de missionários asiáticos Se comprometeu com um movimento chamado De Volta a Jerusalém Seu plano é levar o evangelho de suas terras natais e devolvê-lo ao berço em Jerusalém Uma viagem que certamente coloca muitos desses missionários em prisões muçulmanas A nova face do cristianismo, como o historiador Philip Jenkins documentou É cada vez mais pobre, negra e não ocidental E mesmo assim, embora os cristãos africanos, asiáticos e latino-americanos Tenham se mostrado abertos aos valores básicos da democracia e do mercado livre Eles já não procuram tornar-se parecidos com os modernos ocidentais As igrejas mais fortes desses países se apegaram firmemente ao ensino ortodoxo E a moralidade tradicional, apesar de seu estilo de culto ser mais emocional Na verdade, dentro da comunidade anglicana global São os bispos africanos que têm chamado seus irmãos e irmãs ocidentais A rejeitarem as noções liberais modernas de comodismo bíblico e de experiência sexual E a reafirmarem a ortodoxia cristã clássica Muitos grupos cristãos africanos também se tornaram mais ousados A rejeitar as soluções liberais ocidentais para o combate do HIV, da AIDS Baseados no uso de preservativo e na ética da liberação sexual Afim de uma abordagem mais ortodoxa Que prega o celibato e a moralidade sexual bíblica Na verdade, na atual África Ocidental O humanismo secular e não cristianismo ortodoxo É o solvente cultural que tem acelerado a erosão das virtudes E dos valores africanos tradicionais O cristianismo está realmente se multiplicando na Ásia e no sul global Porém, ironicamente, enquanto cristãos negros, amarelos e pardos Estão comprometendo-se com aquele o qual acreditavam ser o único salvador do mundo Pluralistas religiosos na América e Europa Continuam a declarar em voz alta, porém falsamente Que todas as religiões, no fim das contas, ensinam a mesma coisa Já afirmei no capítulo 8 Com Claire Teston Que a crença moderna de que as religiões são basicamente iguais Diferindo-se apenas em suas aparências É comprovadamente falsa Pelo contrário, as religiões são iguais em suas práticas externas Oração, jejum, dar esmola e assim por diante Diferindo-se amplamente em suas principais doutrinas teológicas Embora os modernistas sejam relutantes em admitir isso A afirmação cristã de que Jesus Cristo era o Deus encarnado E a afirmação muçulmana de que ele era um profeta e não o Filho de Deus São declarações mutuamente exclusivas De acordo com a lei da não contradição Uma lei sem a qual a lógica desmoronaria As duas afirmações não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo e da mesma forma Igualmente a afirmação cristã de que Deus criou o mundo como algo separado de si próprio E a alegação hinduísta de que Deus é parte do mundo Não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo Se uma estiver correta, então a outra deve estar incorreta Não é a fé, mas a razão que insiste nisso Alguns pluralistas e relativistas, vamos admitir Fazem uma afirmação menos abrangente Em vez de dizer que todas as religiões ensinam as mesmas doutrinas Eles argumentam que cada religião tem apenas uma parte da verdade Tais pensadores frequentemente narram a parábola dos quatro homens cegos Que encontram um elefante E cada um dá um relato diferente dependendo da parte do elefante em que se toca Na tromba, na cauda, na orelha ou na perna E ainda, como vários apologistas modernos têm enfatizado O pluralista sutilmente altera o sentido da parábola Primeiro, ele se esquece de que realmente existe uma verdade absoluta O elefante Segundo, ele deixa passar o fato de que o cristianismo concorda Que somos todos cegos para a verdadeira e completa natureza de Deus Mas, em seguida, passa a afirmar Que Deus remediou nossa cegueira espiritual, intelectual e moral Ao tomar a iniciativa de revelar-se a nós por intermédio de Cristo e da Bíblia O falecido missionário Leslie Neusbigan Que exerceu uma profunda influência sobre uma geração de apologistas Que procurava apresentar uma ênfase tanto ortodoxa, exclusivista como global, inclusivista Indicou uma terceira maneira por meio da qual os pensadores modernos e pós-modernos Distorcem a parábola Segundo, Neusbigan O pluralista afirma que, enquanto os ortodoxos Devotos de várias religiões estão cegos Ele vê o elefante claramente e, portanto, conhece a verdade Que o homem cego não enxerga Ou seja, nenhuma religião consegue saber ou ensinar a verdade absoluta Entretanto, no momento em que o pluralista faz essa afirmação absoluta Ele deixa de ser um verdadeiro pluralista Pois a sua declaração absoluta de que nenhuma religião pode conhecer a verdade É, em si, uma afirmação religiosa Percebendo isso ou não, o pluralista afirma que a revelação direta de Deus é impossível É algo que não pode ser provado pela razão, pela lógica ou pela experiência Em vez de realmente refutar as afirmações de Cristo e da Bíblia O pluralista culpado do esnobismo cronológico de Lewis Apenas descarta a possibilidade de tais afirmações Assim como o naturalista se recusa até mesmo a considerar que Jesus poderia ser ressuscitado fisicamente dos mortos O pluralista se recusa a considerar que Cristo poderia ter sido Quem alegou ser, o Deus encarnado Diante de tal recusa categórica, nosso mundo faminto pela verdade e pela revelação Consegue apenas procurar respostas para as dúvidas que são irrelevantes às afirmações verdadeiras do cristianismo Qual é a melhor cultura? Como as forças sociológicas moldam as crenças religiosas? Como as estruturas políticas e econômicas afetam nossa concepção sobre Deus? Não quero dizer que estas sejam dúvidas necessariamente ruins ou falsas Apenas afirmo que são irrelevantes para o problema real em questão O cristianismo não afirma que é Jesus Que Jesus é o único caminho porque seus ensinamentos são superiores Ou porque ele foi alimentado por uma cultura mais iluminada Cristo é o único caminho porque ele é Deus E portanto para estar com Deus o homem deve estar em Cristo Se Jesus é como ele afirmou a verdade e a vida Então longe dele não pode existir verdade ou vida Os cristãos não são transformados por seguirem o exemplo de Jesus Embora eles se esforcem para segui-lo Os cristãos são transformados ao morrerem para o seu antigo eu E renascerem por intermédio de e em Cristo Se a Bíblia, a palavra de Deus revelada, está correta ao avaliar o problema do homem como pecado original Então Cristo, o verbo de Deus encarnado, é a única solução adequada O Senhor não enviou o seu filho à terra para padecer uma morte dolorosa A fim de oferecernos uma opção Ele fez isso porque a encarnação, a expiação e a ressurreição Ofereceram o único remédio possível para o problema do pecado original O evangelho cristão representa medidas extremas por parte de Deus E os modernistas dificilmente honram a penosa solução divina Tratando-a como um dos muitos caminhos concorrentes para ele A salvação significa passar a eternidade adorando a Deus E se Cristo é de fato Deus, então a salvação significa passar a eternidade adorando a Cristo Glória a Deus Eu tenho certeza que pouquíssimas pessoas talvez tenham entendido a minha leitura de algumas páginas Do livro de Lois Marcos, Apologética Cristã para o Século XXI Editado pela editora Central Gospel Mas o programa O Alvorecer da Esperança É um programa que neste momento você está apenas podendo me ouvir Você não está me assistindo Mas amanhã mesmo você vai poder, durante a tarde Ouvir na íntegra este mesmo programa Aqui neste mesmo canal E uma outra novidade É que este programa de duas horas estará na íntegra Por áudio e imagem disponível no Youtube Você poderá ouvir novamente tudo isso que foi falado aqui Sejam canções Seja a ministração da palavra pelo presbítero José Carlos Seja esta reflexão Que eu ainda irei concluir com minhas próprias palavras Da leitura do livro Apologética Cristã para o Século XXI O que o autor está trazendo para nós aqui, irmãos É que existem vários caminhos Existem vários caminhos, inclusive Que o homem poderá escolher um ou outro Ou até mesmo todos Para que possa fazer a sua própria vontade Através deste caminho, caminhos Seja qual for que ele escolher Nós temos várias religiões pelo mundo Nós temos inúmeras religiões Espalhadas pelo mundo inteiro Nós temos tantos profetas que dizem ser o caminho Nós temos tantos profetas que dizem ser a verdade E nós temos tantos profetas que dizem ser a vida Mas nós temos um homem Que outrora era Deus E com base em Filipenses capítulo 2 Nós poderemos saber Que ele outrora sendo Deus Existindo em forma de Deus Não quis ser como Deus Antes esvaziou-se a si mesmo E se fez como alguém semelhante a nós Semelhante a homem Se fez como um de nós Então ele veio, encarnou Através do ventre de Maria Gerado pelo Espírito Santo de Deus E ele era Emmanuel Deus conosco Era Deus ali Para aqueles a quem ele veio Embora os seus não o houvessem recebido Ele veio Era Emmanuel Deus conosco Deus conosco Deus com os judeus Embora os judeus não tivessem recebido Jesus Como o Messias prometido no Antigo Testamento E ele disse Certas palavras Que espantaram E que deixaram muitas pessoas assombradas Quando ele disse Eu sou o caminho A verdade E a vida E ninguém vem ao Pai A não ser por mim Ele está Dizendo Ele está fazendo uso de palavras E de afirmações Absolutas Se Jesus está dizendo Eu sou o caminho Ele também está dizendo Que não há outro caminho Além de Jesus Ou seja Fora de Jesus Se Jesus está dizendo Eu sou a verdade Isso é absoluto Quando ele diz Eu sou a verdade Ele também está dizendo Que fora dele Não há verdade E que somente em Jesus Há a verdade E em mais ninguém Quando Jesus diz Eu sou a vida Ele está usando Palavras Absolutas Ele Usando A seguinte palavra Eu sou a vida Está dizendo Também Que fora de Jesus Não há vida Não existe vida Fora de Jesus E quando Jesus diz Ninguém Vem ao Pai A não ser por mim Ele está dizendo Ele está dizendo Ele está no Pai E que ninguém mais Como Jesus Está no Pai Que é o mediador Entre Deus e o homem Que é a ponte Sobre o abismo E que possibilita E que possibilita O homem pecador Passar por ela E chegar até O Deus Que é santo E que não aceita Pecadores É uma verdade Absoluta Ninguém Vem ao Pai A não ser por mim Quando ele diz isso Ele também está Excluindo Qualquer hipótese Qualquer ideia De que haja Um caminho De que haja Uma ponte Ponte Fora de Jesus Que leve A Deus Bem É claro Que Os judeus Não suportaram Ouvir essas palavras Porque eles fizeram Exatamente Essa mesma análise Que eu estou fazendo Aqui Para você Eles não suportaram E quiseram Apedrejar Jesus Eles quiseram Matá-lo E eles conseguiram Matar Jesus Conseguiram matar Mas antes De matarem A Jesus Ele havia dito Para os seus discípulos Olha O filho do homem Há de ser entregue Nas mãos Dos pecadores Mas Ele irá sofrer Sofrerá perseguições E irá Padecer e morrer Mas ao terceiro dia Eu ressuscitarei Os discípulos Ficaram tão Atônitos E tão Preocupados E tão Aflitos Com aquelas Palavras Sobre a morte De Jesus Que pensaram Mais acerca Da morte Dele E se esqueceram Que Jesus Também havia Falado Que ressuscitaria Embora Os discípulos Houvessem Esquecido De que Jesus Havia dito Que iria Ressuscitar Isso Não impediria De que Jesus Ressuscitaria Mesmo Ao terceiro dia E que de fato Ele Ressuscitou Ao terceiro dia Então no primeiro dia Da semana A pedra Estava Removida Maria 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 Havia ido Ver o corpo De Jesus Ele não Estava Mais lá Maria Reconheceu Um suposto Jardineiro Que disse-lhe Maria Ela reconheceu A voz Do seu mestre Do seu Deus Então ela Prostrou-se Em terra E quis Abraçá-lo Jesus Estava Vivo Novamente Jesus Ressuscitou Dentre os Mortos Eu pergunto A você Amado Ouvinte Qual Destes Profetas Morreram E Ressuscitaram E algo a mais Que isso Foram Vistos Por mais De 500 Irmãos Foram Vistos Por Doze De seus Apóstolos Foram Vistos Por multidões De pessoas E uma Pergunta Mais forte Ainda Será que Qualquer Destes Profetas Seja Malmé Seja Buda Seja Confúcio Seja Allan Kardec Seja qual for Que tenhas Em sua mente Será que Quando Porventura Esses Houvessem Ressuscitado Teriam Trazido Consigo Também Muitos Corpos De santos Tenho Certeza Que A sua Resposta Será Negativa Mas Eu Faço Lhe Um Convite Vamos Visitar O Túmulo De Malmé Malmé Foi Sepultado Em Meca Na Arábia Saudita E Se Formos Lá Hoje Ainda Poderemos Contemplar As Ossadas De Malmé O Fundador Do Islamismo Sua Alçada Ainda Estará Lá Se Eu For Convidá-lo A Irmos A Paris Onde Está Sepultado Allan Kardec Poderemos Ali Olhar Na Lápide Aqui Jai Sepultado Allan Kardec O Fundador Do Espiritismo Poderia Convidar Você A Irmos A Vários Túmulos Espalhados Por Este Mundo De Profetas Que Se Diziam Serem Inspirados Por Deus Para Fundarem Uma Nova Religião Mas Um Convite Especial Nos Levaria A Uma Cidade Chamada Jerusalém Sim Sim Nós Iríamos A Jerusalém Iríamos Lá No Túmulo De Jesus Lá Nós Poderemos Ver Com Nossos Próprios Olhos Poderemos Contemplar Que O Corpo De Jesus Não Está Mais Lá E Que Na Lápide Do Sepulcro De Jesus Está Escrito Ele Não Está Mais Aqui Porque Ele Ressuscitou Está Vivo Ele Está Vivo E Como Foi Pregado Aqui Pelo Presbítero José Carlos Ele Foi Preparar Lugar E Ele Também Disse Algo A Mais Se Não Fosse Verdade Eu Jamais Diria Isso Então Vou Para O Pai Preparar Vos Lugar Para Que Onde Eu Estiver Estejais Vós Também Ora amigo Se Jesus Ressuscitou E se Ele Está Vivo Ele Tem Causado Transformações Na Vida De Tantas Pessoas Mundo Afora Será Que Ele Não Poderá Voltar Para Arrebatar Um Povo Zeloso De Boas Obras Puro Limpo E Que O Aceitou Em Detrimento Das Coisas Podres Do Mundo E Que O Mundo Está Oferecendo Ao Contrário De Tudo Que O Mundo Está Oferecendo Jesus Está Estendendo A Sua Mão Para Você Neste Momento Dizendo Dizendo Para Você Eu Sou Caminho Eu Sou A Ponte Para Que Você Passe Por Mim Chegue Ao Deus Eterno Transformado E Digno De Ter A Vida Eterna Com A Trindade Que é o Pai O Filho E o Espírito Santo Eu Tenho Certeza Que Você Ouviu Essa Palavra Tenho Certeza Que Deus Falou Com Você Se você Quiser Aceitar A Jesus Como Seu Único Salvador Eu Quero Convidá-lo A Dobrar Os Seus Joelhos Agora E Fazer Comigo Esta Oração Senhor Deus De Abraão Isaac De Jacó Deus Todo Poderoso Jeová Pai De Nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo A Quem Enviaste Para Morrer Por Nós Na Cruz Do Calvário Para Verter Até Sua Última Gota De Sangue Pela Humanidade Pecadora Deus Que Enviou Também O Seu Espírito Santo Quando Jesus O Rogou E Que Acreditamos Que Esse Espírito Ainda Está Entre Nós Fazendo Nos Perceber Que Somos Pecadores E Que Temos Que Voltar Nos Para Ti Me Me Entrego Senhor Para Ti Me Entrego Inteiramente Para Ti E Quero Viver A Vida De Deus Em Mim E Que Eu Seja Diferente A Partir De Hoje E Que O Mundo Possa Ver Em Mim A Ti E Que O Mundo Possa Olhar Em Mim Um Brilho Diferente E Que Eu Possa Transformar Muitas Vidas Através Da Minha Vida Em O Nome De Jesus Eu Quero Oferecer Estamos Nos Minutos Finais Do Nosso Programa Quero Oferecer A Canção O Escudo Para Querido Pastor João Eudes Com Certeza Está Na Escuta Deste Programa Quero Oferecer Também Para O Querido Rober Lã É O Proprietário Desta Rádio Deste Canal Comunicativo Quero Também Oferecer Esta Canção Para O Querido Nosso Amado Irmão Erisvaldo Teixeira Que Está Aqui Conosco Né Que Está Aqui Inclusive Me Ajudando Né Que Estou Aqui Ainda No Início Não Estou Sabendo Usar Direito O Equipamento Aqui Ele Que Está Aqui Me Ajudando Quero Oferecer A canção Escudo Com o Grupo Voz Da Verdade Para O Pastor Presidente Da Nossa Igreja Aqui Em Tocantinópolis Pastor João Eudes Teles Carreiro Ao Querido Roberlan É A minha esposa Que está aqui Diante de mim A irmã Fabiane Né Tá Passando um frio Aqui Né Ela Eu queria que ela Cantasse hoje Diz que não está Podendo cantar Mas daqui uns dias Ela vai cantar Viu Não vai escapar Não E para o nosso Querido irmão Erisvaldo Teixeira A canção Ou escudo Na voz Do grupo Voz da Verdade Por toda Minha Vida Ó Senhor Te louva Pois meu póligo É a tua vida E nunca Me cansarei Posso ouvir A tua voz É mais doce Do que o mel Que me tira Desta cova E me leva Até o céu Já vi fogo E terremoto Vento forte Nos teus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo No teu colo Que fiquem Que fiquem de pé Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz da tua Na voz daquele Que fiquem de pé Pois tua palavra É pura Escudo Para o que nele Creio Que fiquem de pé 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 E a tempestade Se acalma Na voz daquele Que fiquem de pé Que fiquem de pé Que fiquem de pé Pois tua palavra Nesses últimos minutos Eu quero aproveitar E dizer que nós temos Um apoio Para manter este programa Nós temos alguns patrocinadores Eu quero falar aqui Do restaurante Lanchonete Moriá E também tem secos e molhados Comida quentinha Na hora E por um preço Super acessível Fica localizada ali Em Porto Franco Em frente ao hospital E maternidade A Derson Marinho Você pode Inclusive ligar Falar com a nossa querida Pastora Elisa Fá Nossa amiga Ou o pastor Souza Nos telefones 9 Lembrando que é DDD 99 O prefixo 9 8138 1599 Ou prefixo 9 8228 5274 Então é restaurante Lanchonete Moriá Você pode estar Se estiver passando por ali Estiver faminto Ou precisando Saciar a sua sede Ou fome Queira chegar até ali E Deus vai te abençoar E Deus vai te abençoar Também Serve bem supermercado É do nosso querido Pastor Hernani O serve bem supermercado Fica localizado na rua Marechal Hermes Número 261 Fica próximo também Ao hospital e maternidade A Derson Marinho É na mesma rua Do hospital e maternidade É Você pode Ligar DDD 99 98109 0938 E falar com o nosso querido Pastor Hernani Também nos apoiando Cerâmica El Shaddai A Cerâmica El Shaddai Também em Porto Franco Fica localizada na rua 12 de outubro Você que está precisando Construir Está precisando De tijolos De 6, 8 ou 9 furos Ou de telhas plan Você poderá chegar Ali na Cerâmica El Shaddai Pela rua 12 de outubro Você pode seguir direto na rua Que não tem outro caminho Você vai direto Você vai bater Na Cerâmica El Shaddai É uma rua sem saída Né E você pode conversar Com o nosso querido também Pastor Pedro Cândido Né Se você quiser ligar O DDD 99 981 11 03 65 E tem um telefone fixo DDD 99 3571 29 22 Então que Deus continue Abençoando os nossos patrocinadores E é claro Existe ainda Aqueles que irão se manifestar Né Eu quero oferecer Essa possibilidade A todos vocês Que estejam nos ouvindo Queira nos ajudar financeiramente Para manter o programa Né Que não é nada É Acessível aos nossos bolsos Né Nós fazemos isso aqui Mantidos É Pela colaboração de muitos Então se você quiser contribuir Sinta-se à vontade Procure-nos Você já sabe como nos encontrar Né É Para que você participe Mais do programa Você pode acessar É O meu Facebook É www.facebook.com Barra Cantor Levy de Paula Se você quiser entrar em contato Pelo Pelo Whatsapp DDD 99 991 926614 Você pode enviar sua mensagem Se você quiser ligar para nós Também pode ligar Nesse mesmo número É Esta última canção Eu quero oferecer Essa canção Que está aqui tocando Como um fundo musical Chamada Cultos do Passado Do nosso querido amigo Jamensson Luiz Que com certeza está ouvindo ali Ali em Eu não sei se ele está em São Paulo Mas ele é de Recife O nosso grande amigo Então iremos Ouvir essa canção Com Jamensson Luiz Cultos do Passado Que Deus possa abençoar a você Abençoar a sua vida Abençoar O seu ministério A sua família O seu lar A sua empresa Tudo quanto tem se projetado E que seja Se for da vontade de Deus Com certeza vai dar tudo certo Que Deus abençoe você E a todos a escuta Em nome de Jesus Nós iremos orar Encerrando o O programa Senhor Deus de Abraão Isaac de Jacó Estivemos aqui Nessas horas Senhor Tenho certeza Que o Senhor tem falado Abençoe Deus amado Aos ouvintes E que Os ouvintes possam aumentar E que esse evangelho Possa ser propagado E que possa salvar vidas Em nome de Jesus Que é a dia Nos corações O Deus que operava no passado Ainda pode hoje operar O seu poder ainda é o mesmo Nosso Deus nunca mudou Nem mudará Onde estão aqueles simples pregadores Que ministravam cheios de tanta unção Onde estão aqueles hinos que cantavam Que abalavam Que abalavam toda a congregação O Deus que operava no passado O Deus que operava no passado Onde está aquele crente que clamava E o céu parava para lhe ouvir Onde estão os dirigentes que ordenavam E o inimigo E o inimigo tinha que fugir O Deus que operava no passado Ainda pode hoje operar Ainda pode hoje operar O seu poder ainda é o mesmo Nosso Deus Nosso Deus nunca mudou Nosso Deus nunca mudou Nosso Deus nunca mudou Quem mudará O Deus que mudará O Deus que operava no passado Ainda pode hoje operar O Deus que operava no passado O Deus que operava no passado O seu poder ainda é o mesmo Nosso Deus nunca mudou Nem mudará